Quem for flagrado abandonando animais em vias públicas de Santa Catarina pode ser multado e processado. O projeto de lei já foi aprovado na Assembleia Legislativa. O projeto prevê punição também para quem promover rinhas de galos, brigas de cães e praticar zoofilia. A matéria endurece penas já previstas em legislação federal de maus tratos. E quem for flagrado cometendo esses crimes pode ser multado entre 10 e 12 mil reais. Legenda Adriana Zanotto